Música Foi assinado o termo de cooperação administrativa entre o governo gaúcho e a prefeitura de Porto Alegre. O acordo de ações conjuntas é baseado no sistema guarda-chuva, que tem como objetivo otimizar os recursos públicos. Nós já vemos trabalhando com diversas prefeituras há muito tempo, no caso de Porto Alegre também, algumas ações, mas oficializar isso através de um convênio e principalmente esclarecer alguns pontos que nós podemos e devemos trabalhar junto. Sempre dentro do espírito de que a educação pública é mais importante do que entrarmos no detalhe se é uma escola do município ou do estado. Então, tanto a cedência de professores do município para o estado, quanto do estado para o município, também o uso compartilhado de algumas escolas, em alguns casos até mesmo a utilização pela prefeitura para educação infantil, que ainda há uma necessidade grande de vagas, assim como também o uso do nosso software de transporte escolar, aqui nas ilhas de Porto Alegre e do Guaíba temos o transporte escolar e também temos a necessidade e a possibilidade de uso em conjunto. Isso vai ao encontro de um espírito defendido pelo governador, de buscarmos a parceria independente de serem com instituições privadas ou públicas e com isso consolidamos mais uma etapa nessas parcerias, no caso agora com a prefeitura de Porto Alegre. O vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, destacou a importância da união entre os governos estadual e municipal. Então é um acordo de cooperação que busca recursos imobiliários, os imóveis que nós temos, recursos humanos, e é uma riqueza de recursos humanos, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, e tecnologia. Então é a prefeitura e o governo do estado, com dificuldades de recursos financeiros que tem, fazendo uma cooperação com outros recursos que podem, com muita criatividade, com muita tecnologia, com recursos humanos e com imóveis, uma relação recíproca que tanto o estado quanto o município ganhem e que a gente possa prestar uma melhor educação pública, municipal e estadual.